Com a aprovação do Senado, o projeto que estabelece o Estatuto da Pessoa com Deficiência seguiu para a sanção da Presidência da República. O projeto fala do atendimento prioritário às pessoas com deficiência. Fala do direito à vida, habilitação, reabilitação, no atendimento à saúde, na educação, fala da moradia, fala do direito ao trabalho, da assistência social, transporte e mobilidade. O projeto obriga as empresas a contratar pessoas com deficiência e estabelece cotas em universidades, programas habitacionais e estacionamentos. Também aumentou para um salário mínimo o benefício pago à pessoa com deficiência que não tem condição de se sustentar. A gente está falando aqui de quase 50 milhões de pessoas que precisam, que necessitam que esse projeto seja aprovado hoje aqui nessa casa. Também foi aprovado em plenário o projeto que aumenta para até 4 anos de prisão a pena para os crimes de violação de direito autoral, também chamados crimes de pirataria. A matéria volta ao exame da Câmara dos Deputados. A semana foi marcada pela presença de ministros no Senado. Na Comissão de Educação, Renato Janine Ribeiro tentou explicar como fará para contornar os cortes no orçamento do MEC. Nós temos preservado 100% dos programas de dinheiro direto na escola, merenda escolar e transporte escolar. Esses três programas são programas extremamente importantes para a educação básica. Não será fácil a gestão do MEC este ano. Na Comissão de Assuntos Sociais, o ministro da Saúde, Arthur Quioro, dimensionou a atual epidemia de dengue no Brasil. O problema ainda parece estar longe de uma solução. Se tudo der certo, é muito mais seguro, se tudo der certo, que nós tenhamos a vacina para 2018. Mas criar na população brasileira a expectativa de que nós vamos ter a vacinação disponível para 2016 não é correto. E o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, explicou em audiência pública conjunta o plano de investimentos em infraestrutura lançado pelo governo esta semana. O nosso desafio enquanto governo é transformar essa demanda em projetos viáveis de investimento a serem executados principalmente pelo setor privado. Concessões é a melhor maneira que nós temos para ampliar a infraestrutura brasileira. O governo tinha que começar a dizer quais são as principais obras. Um planejamento de longo prazo e dizer, eu quero fazer essa primeira por conta disso e disso. A CPI do assassinato de jovens debateu em audiência pública a morte de negros, que somam 77% dos mais de 30 mil jovens assassinados anualmente no Brasil. Isso nos leva, nos remete a toda uma discussão sobre a política de segurança pública do país e sobre a preparação dos nossos policiais, muitos deles jovens e negros. E a CPI mista que investiga a violência contra as mulheres vai elaborar um projeto de lei que deixe claro que configura crime o desrespeito de medidas protetivas, como a proibição de o agressor se aproximar da mulher agredida. Qual é a consequência de se reconhecer que a desobediência protetiva é um crime? É porque isso permite que o policial, flagrando o agressor num ato de desobediência à ordem do juiz, possa efetuar a prisão em flagrante desse agressor e, portanto, submeter o caso imediatamente à apreciação do juiz. A Comissão de Direitos Humanos debateu o projeto que regulamenta a terceirização de serviços em audiência pública realizada na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Em Brasília, a CDH aprovou o projeto que aumenta de 4 para 15 anos a pena máxima para a corrupção de menores. Hoje o menor é o maior instrumento de uso dos vaginais para cometer crime, porque o menor não pode ser preso, porque o menor só pega uma pena pequena de ficar numa casa de correção e não dá para poder permanecer com a pena leve de um ano a cinco anos para as pessoas que fõem essa corrupção no menor a cometer crime. O reajuste escalonado da tabela do Imposto de Renda para o ano que vem foi aprovado pela Comissão Mista, que analisou a medida provisória que trouxe a mudança. E foi instalada a comissão que vai avaliar outra MP, que instituiu o aumento da contribuição sobre o lucro líquido dos bancos. Alguns senadores temem que o aumento de impostos acabe sendo pago pelo consumidor. É aí que entra a regulação. Os órgãos de fiscalização e de regulação do setor financeiro tem que estar atuando e vigilante para que não haja um repasse para os serviços que estão prestados pelas instituições financeiras. O mercado vai estabelecer as suas taxas. Como pouca gente está indo ao mercado captar, os próprios bancos resolveram também segurar as suas tarifas, as suas taxas de juros. A Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle realizou audiência pública para discutir o pagamento de serviços ambientais. Outra audiência debateu a crise pela qual passa o Postales, fundo de pensão dos servidores dos Correios, que deve enfrentar uma CPI. A CPI está aprovada pelo Senado Federal. E basta agora que os líderes de cada partido façam a indicação dos senadores que vão participar na CPI. A semana foi marcada ainda pela visita ao Senado das candidatas à Miss Brasil 2015.